Por que os meninos mais velhos fazem um montão de coisas maneiras que você não pode fazer? Agora você pode! Chegou a sua vez de pilotar essa aventura! Zack Power Test Drive! As aventuras preferidas dos adolescentes, agora em livros para pequenos espiões. Zack Power Test Drive! Até seu irmão mais velho vai querer voltar no tempo. Já na loja virtual e nas melhores livrarias. Já na loja virtual e nas melhores livrarias.